Modelo de muito sucesso no Brasil, o Renault Sandero, inaugura na sua linha 2020 mudanças estéticas, mas principalmente mecânicas, para manter o seu bom número de vendas. Eu convido você a conhecer todos os detalhes sobre ele no vídeo de hoje. A Renault já apresentou na Europa o seu facelift para a gama Sandero, Logan e Stepway, mas aqui no Brasil a marca adotou uma leitura própria aqui para a atualização visual do hatch. Aqui na parte dianteira a gente tem um novo para-choque, uma nova grade frontal, novos faróis também. A gente nota aqui o logotipo bem destacado aqui na grade frontal, que ficou muito bonita também, mais elegante com a presença de elementos cromados. O Sandero que já é um modelo que completa mais de 12 anos no mercado, mas a cada atualização foi se tornando um produto mais sofisticado, atendendo a pedidos do público. Um detalhe muito interessante aqui na parte frontal, vai para os faróis. A marca adota agora esse formato aqui chamado C-Shape, para iluminação diurna por LED, formando um C, obviamente. Esse recurso é bem interessante, porque ajuda a você atender a legislação federal, que obriga agora o uso dos faróis acesos nas rodovias. Então, é uma solução aí bem interessante. Partindo aqui para a lateral, a gente tem uma novidade bem relevante aqui do modelo, que diz respeito principalmente à altura em relação ao solo, como vocês podem conferir aqui na caixa de roda. Para as versões CVT, aqui do Sandero 2020, a Renault adotou uma altura em relação ao solo mais elevada. A gente tem aqui 40 milímetros a mais em relação às versões convencionais. Grande parte disso foi para atender, para acomodar a chegada da caixa automática CVT, aqui no modelo. E também faz aí um jogo, busca atender essas pessoas que hoje valorizam cada vez mais uma SUV. A gente tem aqui também as rodas de liga leve, aqui mostrando para vocês a versão topo de linha, aro 16 com acabamento diamantado, essa parte interna aqui mais escurecida. Então, é um recurso bem interessante aqui. Caiu bem essa altura um pouquinho maior aqui em relação às demais versões aqui do Sandero. A gente tem também uma moldura aqui plástica. Então, traz um aspecto mais aventureiro aqui para o modelo. Aqui no perfil, a gente não tem mais nenhuma novidade significativa. Segue aí em relação ao que a gente já encontrava na gama, né? Destaque aqui para o elemento plástico que ele praticamente percorre aqui na lateral, como vocês podem conferir, né? Chegando aqui na parte traseira, a gente teve também grandes evoluções estéticas, principalmente aqui nas lanternas, né? No conjunto ótico aqui do carro, né? É uma peça agora bem mais horizontal, avança bem aqui para a tampa do porta-malas e para a lateral. A tampa do porta-malas também é nova, né? E a gente tem também um detalhe aqui, a abertura agora aqui externa do porta-malas pela parte central aqui do logotipo, né? O porta-malas do Sandero, que sempre foi um ponto muito positivo aqui do hatch, né? A gente tem 320 litros de capacidade, o que faz dele aqui um dos maiores compartimentos da categoria. Aqui na parte interna, o Sandero mantém a cabine bem ampla, bem espaçosa, uma característica muito importante aqui do modelo, né? Que ajudou esse carro a conquistar tanta gente aqui no mercado brasileiro, né? Para a linha 2020, a Renault realizou alguns aprimoramentos, aqui eu mostro para vocês a versão topo de linha, né? Então a gente tem aqui um novo volante, uma peça bem mais bonita, com acabamento aqui prateado, uma boa empunhadura também, isso ajuda bastante. Traz um visual mais sofisticado aqui para a cabine, também ajuda aí no dia a dia, né? O volante é uma peça muito impactante aqui na cabine de qualquer carro, né? É o primeiro lugar onde você olha basicamente, então foi interessante a Renault atualizar aqui a peça, né? A gente tem a central multimídia, agora com suporte ao Apple CarPlay, ao Android Auto, esse aparelho já figurava aqui no modelo desde o começo do ano. Aqui na versão mais cara a gente tem o ar-condicionado automático e o grande destaque aqui do Sandero 2020 vai para o câmbio, né? No caso aqui a chegada da transmissão automática CVT, a gente tem a opção de trocas sequenciais aqui na alavanca, deslocando ela para a esquerda e, sem dúvida, esse é um grande atributo aqui da nova linha. Aqui é o volante, é claro que acho que o mais importante para a gente comentar é a chegada do câmbio automático CVT aqui para o Sandero 2020. Essa caixa trabalha somente com o motor 1.6, 16 válvulas. Esse motor já é muito bom, figura aqui na linha Logan e Sandero há um bom tempo. A caixa CVT tem aquele comportamento típico de uma transmissão com essa configuração, com esse layout, ele mantém a busca e sempre deixar o motor trabalhando na faixa de rotação ideal, de olho aí no desempenho, na economia. Muita gente gosta, algumas pessoas não gostam muito desse tipo de comportamento, mas enfim, é uma caixa que ajuda o Sandero 2020 a cumprir a sua grande proposta. Quer dizer, um carro econômico com baixo custo de manutenção, baixo custo de propriedade. A Renault ainda não divulgou os consumos oficiais aqui do Sandero 2020 automático, mas certamente a gente pode esperar números bem competitivos dentro da média hoje do segmento. A questão da altura em relação ao solo mais elevada aqui nas versões automáticas não influencia o comportamento dinâmico do modelo. Já tive a oportunidade aqui de andar com o Sandero 2020 em trechos bem sinuosos aqui e o carro se manteve neutro, bem estável. É claro que como você está com a carroceria um pouquinho mais elevada, você sente uma rolagem aqui, um deslocamento um pouquinho mais intenso da carroceria dependendo da curva. Mas enfim, nada que comprometa o comportamento dinâmico, a dirigibilidade aqui do modelo. Outro ponto muito bom aqui do Sandero 2020 foi a inclusão dos controles de tração e estabilidade. Certamente isso colabora muito para a segurança, são recursos importantíssimos. A Renault fez muito bem em trazê-los aqui para o modelo. Então com isso o Sandero 2020 fica bem mais competitivo, a gente tem um carro aqui, a gente sabe que a demanda pelo câmbio automático é cada vez maior dentro do segmento e agora a Renault consegue atender um público bem maior. É isso aí amigos, o vídeo de hoje foi um breve contato, eu falo aqui direto do lançamento do Sandero 2020 no interior de São Paulo, trazendo aí os detalhes iniciais para vocês sobre o modelo. Então acho que o que é importante a gente destacar no Sandero 2020, principalmente a chegada do câmbio automático CVT e dos controles de tração e estabilidade nas versões que contam com a caixa automática. Eu acho que sem dúvida esses dois atributos vão valorizar bastante o carro aqui no mercado, vão tornar o Sandero mais competitivo e de quebra a gente também teve uma atualização visual que caiu muito bem aqui ao modelo. Foi um trabalho do estúdio de design da Renault aqui na América Latina, o pessoal aí fez um excelente trabalho. Então é isso, se você está de olho em um hatch compacto, mas olhando aí no custo-benefício, né? Esse sempre foi a grande proposta aqui do Sandero, foi olhar aí um carro que entregasse um bom conteúdo pelo preço, o preço mais acessível. Essa é a grande proposta do Sandero e se é isso que você leva em conta na hora de escolher um carro, né? Tem uma escolha mais racional aí na hora de pesquisar o modelo, de definir a sua compra. Eu acho que vale a pena sim você colocar o Sandero 2020 na sua lista de intenções de compra. É isso aí amigos, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado a conhecer os detalhes iniciais aqui do Sandero 2020. Ao longo dos meses a gente vai andar em mais versões, falar mais sobre o carro e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Convido você também a se inscrever e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!